Maçadeiras do meu linho, maçadeiras do meu linho, maçai o meu linho, pai. Mas sai o meu linho bem Não olheis para a portela, não olheis para a portela Que a breta logo vem, que a breta logo vem Que a breta logo vem Ao almoço me dão ver, ao almoço me dão ver Ao jantar ver as me dão Ao jantar ver as me dão Ao jantar ver as me dão